Sejam bem-vindos novamente, a gente vai iniciar mais uma dessas várias palestras, desse grande ciclo de palestras e hoje a gente vai tratar de um tema extremamente interessante, importante para as nossas vidas, que trata sobre o fatalismo que a gente percebe presente em vários momentos críticos de nossas existências e a nossa liberdade, algo que a gente aspira tanto, deseja tanto, mas, no entanto, tem dificuldade em percebê-los. A gente pode colocar isso, esse grande tema, como um daqueles vários que compõem o nosso dualismo fenomênico universal. Nesse caso, a gente vai estar focando o determinismo versus o livre-arbítrio. Então, prontamente, a gente vai ter os adeptos de um lado, de um férreo determinismo, e de outro a gente vai ter os adeptos da liberdade plena, uma liberdade total. E a gente vai perceber que pegar um desses polos e arraigar nesses polos como um extremo único e absoluto não nos leva à solução definitiva dos problemas humanos. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho essa questão durante esses próximos minutos aqui. Bom, antes da gente iniciar, eu sempre gosto de colocar uma frase de uma pessoa que nem sabia, nem tem ideia, nem trabalhou de acordo com a obra de Pietro Baldi, ou outros iluminados nos quais eu me apoio, para mostrar o quão universal é esse pensamento. Então, essa semana aqui eu trouxe uma frase da Clarice Lispector, grande escritora da nossa literatura, que fala, nos dá alguma pista sobre o que eu pretendo revelar aqui para vocês. Então, vejam só. É determinismo, sim. Mas seguindo o próprio determinismo é que se é livre. Seguindo o próprio determinismo que se é livre. Prisão seria seguir um destino que não fosse o meu próprio. Há uma grande liberdade em se ter um destino. Este é o nosso livre-arbítrio. Então, percebam, eu achei essa frase fantástica, porque ela consegue sintetizar ao modo dela, de escritora, de artista, o fundamento do monismo baldiano. E essa frase, ela não é só poética, artística. Ela é uma frase científica, lógica, coerente, com precisão matemática exata. Ela revela uma profundeza de operação de uma lei, de leis superiores, que até hoje a gente não conseguiu compreender. Então, olha só, você segue o seu determinismo próprio e é assim que você vai conseguir obter a liberdade. E ela fala que prisão, na verdade, ser escravo das circunstâncias, seria seguir algo, um destino que não fosse o da própria pessoa. Isso nos remete a algumas questões. Por exemplo, sempre que a gente não age de acordo com a nossa própria natureza, com nossos próprios valores, com nossas próprias inclinações, nossas tendências, geralmente a gente não se dá bem na vida. A gente se sente insatisfeito, frustrado, fica alguma coisa acumulando dentro de nós, porque nós não estamos agindo de acordo com o modo que nós nos sentimos mais livres, contanto que esse modo de agir próprio não implique numa satisfação de um instinto baixo ou de um egoísmo particular que leve a prejudicar outras pessoas. Se a gente, então, tiver algo dentro de nós que seja interessante e nós não realizemos isso para satisfazer as diretrizes do mundo, para agradar um grupo, uma pessoa, para não ser mal visto por alguém, para não fofocarem a respeito de nós, para conseguirmos sempre ter alguma vantagem material, e por aí vai, a gente está traindo a nós mesmos. E isso é o pior do tipo de destino que uma pessoa pode ter, porque a pessoa vai se tornar escravo de absolutamente tudo. Então, essa frase, ela resume muitas coisas. Então, quando ela fala que há uma grande liberdade em se ter um destino, a gente está pensando em um destino construído ao longo de muitos anos, muitas décadas, muitas existências terrenas, um destino forjado pelas pequenas atitudes de cada dia, pelo cada gesto que você faz, pensamento que você emite a respeito das coisas, cada ato seu, mesmo que o mundo não dê valor para esse ato, tudo isso fica registrado na eternidade, fica registrado num lugar onde as coisas não perecem, porque é um ato baseado em princípios superiores, por um ideal. E assim você constrói um destino cada vez mais elevado, que vai te levar a uma realização cada vez mais plena da sua vida. E nesse sentido, você ganha um poder, um poder interior, que vai te levar a realizações exteriores, que não significa necessariamente se tornar um rei, um imperador, um chefe, um diretor, ter um cargo alto, um salário alto, mas você vai conseguir ter os meios materiais para que você possa cumprir esse destino, porque você se colocou como uma ferramenta de forças superiores. E sendo assim, você se permite que através dos seus canais humanos flua coisa muito mais poderosa que aquelas que você mesmo tem dentro de si. E daí você consegue realizar coisas incríveis. Você não pensou em você, você não pensou em uma vantagem, você não mediu consequências, não mediu consequências no bom sentido, porque há maneiras negativas também de não se medir consequências para os seus atos. Então, quando você não mede consequências no sentido positivo, você abre, você inicia um processo no qual forças muito poderosas estarão atuando a favor de você, porque você está a serviço integral dessas forças superiores, que querem o melhor para você e para o resto do universo. Então, a frase da Clarice Lispector, se ela estivesse viva hoje aqui, se eu pudesse conversar com ela e trocar uma ideia, o que você quis dizer com isso aqui? E eu falasse tudo isso? Eu tenho quase certeza de que ela concordaria com o que está sendo dito aqui. Isso eu falo com plena segurança. Bom, vamos seguir então. A grande questão aqui, determinismo e liberdade. Duas grandes verdades que a gente sente que fazem parte de nosso universo, de nossa ciência, nossos campos de estudo, nossas filosofias e especialmente nossas vidas, tanto no nível da vida profissional, pública, na economia, na política, nos negócios, por aí vai, quanto em nossas vidas pessoais, nossa vida social, nossa vida afetiva, nossa própria relação conosco mesmo. A gente sente que existe necessidade de uma certa segurança, segurança, tanto o determinismo está relacionado a essa segurança, para a gente ter uma certa estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente quer se sentir livres para conseguir tentar coisas novas, para a gente crescer, porque é somente com a experimentação que a gente se constrói. E para a gente se construir, a gente precisa ter liberdade, senão a gente não teria nem sequer responsabilidade, sobre os nossos atos. O que leva a outra questão. Então vejam só, eu aqui tabelei, de uma maneira, numa linguagem mais ou menos simples, características, tanto de um, quanto de outro, desses grandes polos que a gente tem. Então olha só, no determinismo, se a gente for ler do ponto de vista do nosso universo físico, físico e químico, baseado na matéria inerte, a gente pode explicar todos os seus fenômenos de forma precisa, com exatidão matemática, sem desvio algum, dadas as condições iniciais e conhecendo-se a lei que rege o fenômeno, ou as leis, a gente pode esboçar o desenvolvimento de tudo, a partir de uma condição inicial. A gente sabe exatamente o que vai acontecer em cada instante de tempo, até o destino final, no mundo físico. Agora, na liberdade, por outro lado, tem outra característica. Se a gente fosse tentar modelar, usando a nossa ciência atual, um ser livre, a gente não conseguiria. Existem fenômenos que mesmo que se manifestem de uma maneira que vai de acordo com as leis que a gente conhece, as causas que levam a esse fenômeno, manifesto por um ser vivo, um animal, um ser humano, um ser mais do que humano, super-humano, esses fenômenos e suas causas seriam inexplicáveis, sob um prisma puramente físico, no qual se baseia toda a construção da nossa ciência racional, racional-analítica, baseada no método indutivo, ou seja, a partir de observação, mensuração de coisas físicas, que tem a ver com nossa visão, audição, tato, olfato, paladar, nossos sentidos, e na nossa capacidade de compreender, a gente constrói um modelo, uma abstração de como funciona essa realidade. Então, a gente não consegue fazer isso com precisão total para sistemas que apresentam já certa liberdade, ou seja, não é apenas as leis físicas e químicas que ditam a forma de operação dessa individuação, desse ser, desse sistema, use a palavra que quiser, mas existem outros elementos aí cuja característica fundamental aparentemente, parece ser a liberdade na forma de atuar em cima de seus corpos físicos, que seria uma última manifestação de uma série de corpos que essa individuação tem. Então, a gente percebe que existem descontinuidades que não fazem sentido do ponto de vista do nosso nível de consciência, que é o nível de consciência que a ciência moderna, materialista, abraça com tanta força e acha que é o modo, o paradigma final e que vai explicar tudo. bom, a realidade está aí para mostrar que não. Bom, depois, a gente pode ver, então, agora pegando para o determinismo, os seres vivos são o quê? do ponto de vista material, são um agregado de elementos químicos organizados de forma complexa, mais ou menos complexa, e que se comportam de acordo com as leis do mundo físico. Por outro lado, essa é a parte mais baixa dos seres vivos, mais baixa do ser humano, em especial. Agora, do ponto de vista de liberdade, a gente percebe que a gente possui uma autonomia. Eu posso pensar, escolher livremente no que eu vou pensar, não sujeito às condições materiais, mesmo que, às vezes, essas condições me induzam a uma determinada forma de pensar, determinado comportamento. Eu posso ir contra. Nossa história de vida e a história de várias vidas explicitam, dão vários exemplos disso, de pessoas que foram contra o que era esperado. Tudo, cientistas, pessoas especialistas, a maioria falou, essa pessoa baseada nessas condições vai fazer isso. E a pessoa faz algo totalmente diferente, apesar de todas, todo o contexto. Bom, isso exprime, isso demonstra a existência dessa liberdade. Autonomia, você poder escolher, você autodeterminar depois coisas que vão acontecer. Então, essa capacidade de escolher livremente, que não é exatamente ainda livre-arbítrio, porque no livre-arbítrio você escolhe conscientemente o que você vai fazer e isso vai ser o melhor para você, em todos, no sentido mais profundo. E vai acarretar em sendo melhor para o meio também. mas isso só vai ser percebido ao longo de anos, décadas, séculos, às vezes milênios. Bom, mas apenas os seres vivos, em particular, na verdade, os seres humanos possuem essa autonomia. Essa livre escolha ganha uma elasticidade enorme com o ser humano e adquire nos mais sábios, os gênios, os místicos, os santos, os heróis, na nossa espécie adquirir a característica de livre-arbítrio. Essa seria a verdadeira liberdade. E daí, por outro lado, voltando para o determinismo, a gente é responsável por nossos atos em parte. Aliás, vou rebobinando, do ponto de vista puramente materialístico, que leva em conta o determinismo férreo, a gente não seria responsável por nossos atos. Porque o meio, as condições físicas, geográficas, culturais, de família, de classe social, e os genes que a gente herda de nossos pais, acabariam determinando todo o nosso comportamento, todo o nosso desenvolvimento. Isso é muito tratado naquele filme Gataca, A Experiência Genética, lá de 1997. Então, qual seria a ideia? A gente pode ser fabricado, programado geneticamente, para ter um desempenho superior pré-determinado. E, independentemente da vontade nossa de ser menos, quem é escolhido, quem é fabricado superior geneticamente, e quem é fabricado, não é fabricado, projetado, de forma superior, é um inválido, geneticamente, por mais que essas pessoas se esforçam, sim, elas vão continuar um sendo medíocre, outro sendo um expoente. Essa seria a grande visão materialista da coisa. Mas, se a gente for ver, do ponto de vista da liberdade, algo nos diz, isso, todo ser humano tem dentro de si, no fundo. Tem uma coisa que diz que o homem é responsável por seus atos. Diferente dos animais e das plantas, a gente tem responsabilidade por nossos atos. Assim como uma criança, claro, muito pequena, não é responsável, mas a partir de um ponto, quando essa criança vira um ser humano, um adulto, se ela não tem nenhum problema que afete seus sentidos, os seus atuadores mentais ou físicos, ela se torna responsável por seus atos. Ela é reconhecida como um ser responsável. E essa responsabilidade vem acompanhada de mais liberdade. Você não precisa ser tão controlado. E essa responsabilidade vem porque a gente sabe-se que ganha uma capacidade de discernimento maior. e o discernimento é algo proveniente da consciência. Então, da mesma maneira que a gente pode comparar uma pessoa, uma criança com um adulto, a gente pode falar que o animal e o ser humano também têm um salto análogo. O animal nunca vai, mesmo na sua fase adulta, tal, as espécies animais são livres, só que de uma maneira muito restrita, obedecendo as condições do meio. O ser humano tem uma liberdade muito maior, o que acaba gerando uma capacidade de influenciar no meio e no destino muito, muito maior mesmo. E isso vem acompanhado de responsabilidade, porque quanto mais você pode afetar o meio à sua volta, você pode fazer tanto mais estrago quanto elevar o meio à sua volta. No momento, a gente está mais estragando do que elevando o meio. E isso vem com um peso, vem com uma contrapartida, como tudo nesse universo. Então, há uma liberdade maior, e liberdade é poder, vem às custas de uma responsabilidade maior pelos seus atos. Então, a gente percebe isso, que isso é muito claro no universo humano. as ciências jurídicas, em particular, sociologia, outras ciências humanas, elas exploram, trabalham muito em cima disso, sem ainda compreender com clareza. Enquanto as ciências mais hard, as ciências da natureza infra-humana, trabalham mais o aspecto determinístico da coisa. E as duas são maravilhosas, os dois campos são fantásticos. e a gente está começando a ver hoje no mundo um pouco uma pequena interação, interseptos entre esses dois campos, a forma de trabalhar, porque se percebe que, no fundo, a nossa realidade está fundida. Claro, existem individuações, mas existe, num aspecto profundo, uma grande fusão entre essas coisas, entre um determinismo total e uma liberdade plena. O nosso próprio ser humano próprio é uma mescla disso tudo. A gente possui um corpo sujeito às leis físicas, químicas, mas, ao mesmo tempo, a gente segue uma lógica biológica comum a todas espécies animais, especiais mamíferos, que já apresentam uma liberdade, e a gente ainda possui algo a mais, que é uma mente, um psiquismo diretor muito potente, que nos leva a construir abstrações, e a partir dessas abstrações criar coisas no plano físico que outras espécies são incapazes de criar, você pode deixar por milhões de anos animais aí, dá todas as condições, eles não vão criar computadores, automóveis, sinfonias, obras literárias, quadros, pensamentos, conceitos, aeronaves, foguetes, satélites, tecnologias digitais, inteligências, automatismos, inteligências artificiais, por aí vai, não vão criar, muito menos a matéria vai se organizar de uma maneira tal como os seres humanos o fazem, então a gente percebe que existe um elemento a mais atuando apesar de nós sermos um organismo íntegro onde a gente possui a parte física mas também uma parte energética uma parte vital, biológica e uma parte conceitual puramente psíquica, imaterial a gente percebe tudo isso então é muito difícil uma pessoa conseguir em campo aberto diante de várias negar negar um desses aspectos quanto mais negar os dois acho que nem sequer existe mas negar um desses aspectos a pessoa vai ficar incompleta então também a gente percebe isso e daí o determinismo uma forma de atuar deterministicamente a gente pode associar com uma pessoa que gosta muito de regras normas burocracia um burocrata isso não é necessariamente ruim mas o ruim é quando você se prende tão ferreamente à burocracia você quer agir tão dentro do quadrado você não exerce nem um pouco a sua liberdade você começa a travar o processo evolutivo não seu como de outras pessoas se você estiver num cargo maior onde você pode torrir influenciar a vida de outros se você estiver muito preso a essa visão de regras e normas além da conta além do necessário você pode estar travando o processo evolutivo da sua instituição sem as vezes que outras pessoas percebam porque elas estarão acostumadas também a essa lógica mental essa forma mental então elas aceitarão esse enquadramento total férreo como algo bom necessário imprescindível sendo que você pode estar tolhindo os impulsos mais fantásticos isso também basta ler a história de grandes pessoas na nossa história a história da humanidade e a gente vai ver inúmeros exemplos nesse sentido então a liberdade no campo humano ela se associa a escolhas inteligentes visando o bem do ser e dos outros mesmo que os outros não consigam perceber esse bem porque as vezes um bem profundo que vai frutificar e vai se tornar algo efetivo ele tem uma dinâmica lenta uma dinâmica que exige uma percepção mais profunda por parte dos outros então essa liberdade é importante dizer que ela não visa se emancipar completamente de todas as leis mas na verdade ela busca leis superiores para seguir e concatenar sua atuação do ser no mundo mais concreto de uma forma mais potenciada para a gente não descambar em libertinagem também que seria tão ou até pior do que uma ordem completa então a gente percebe com tudo isso dito até agora que tanto a segurança quanto a liberdade tanto o estudo do determinismo da matéria quanto a concepções e a exercitação da liberdade do espírito sendo que entre os dois existe um mundaréu de saberes todos os nossos saberes vários momentos de nossas vidas existe algo muito profundo ligando esses dois extremos o que que seria isso bom a questão é a seguinte a gente vai adotar uma postura de vida diante das coisas monística ou dualística qualquer coisa assim a gente percebe que existem bipolos em tudo a questão não é destruir os polos ou se prender num ferreamente a gente percebe no que isso dá se você se agarra a gente sempre vai ter uma divisão né as pessoas se apegam ao lado A ou B e daí os lados começam a se combater a gente sabe no que isso dá tanto no campo da religião quanto da política quanto do pensamento quanto mesmo nas disputas acadêmicas né na ciência na vida social na vida em família de casal a gente percebe onde isso nos leva não é para um lugar muito bom e se a gente consegue manter uma certa estabilidade é a custa de abdicar de muita liberdade então a gente fica travado num nível de existência relativamente pacífico mas numa paz de baixo nível numa paz superficial numa paz de aparências que a qualquer momento surja uma força uma inteligência capaz de ir mais a fundo no terreno da investigação essa paz superficial frouxa uma paz fraca uma paz artificial ela começa a se esboroar então a gente percebe que o caminho não é aceitar esse dualismo como algo eterno né sem sentido mas a gente precisa observar esse dualismo em um aspecto mais profundo não rejeitando mas se aprofundando nele e daí a gente chega no monismo que engloba o dualismo fenomênico universal ele não nega mas ele coloca enquadra eu não diria enquadra que enquadra é ofensivo ele posiciona esse dualismo sob um prisma mais vasto então esse diagrama aqui do Alvin Plattinga se eu não me engano ele é um psicólogo nós chamamos estadunidense eu acho que mostra muito bem isso que eu quero dizer aqui o determinismo ele não existe não é útil se uma pessoa crer nisso ela vai cair no libertarismo que seria uma libertinagem então eu posso fazer tudo eu posso comer até cair eu posso assaltar eu posso estuprar eu posso matar eu posso ofender eu posso tudo isso que se eu for esperto o suficiente eu não vou sofrer consequências por quê? porque não existem leis humanas que me pegaram nem existem leis superiores que vão fazer com que haja justiça então quem acredita que não há nenhuma forma de ordem de leis no universo talvez exceto as leis físicas conhecendo-se bem elas ela pode se dar melhor ou pior se ela conhecer muito bem elas elas podem usar isso só a seu favor e daí você cairia numa libertinagem coisa que a gente vê também que não é muito interessante sempre redunda em ruína então por outro lado quais alternativas a gente teria para orientar nossas vidas aceitar esse determinismo tanto o determinismo das leis físicas o que não é muito difícil das leis humanas o que são falhas mas está em construção mas também um determinismo que leve em conta leis superiores que a gente ainda desconhece e alguns já vislumbram e até já sistematizaram elas mas a grande maioria do ser humano aceita essas leis superiores por crença bom existe um determinismo e a gente já percebe isso no plano mais baixo agora e o livre-arbítrio se a gente afirmar o determinismo mas negar o livre-arbítrio a gente vai cair num determinismo duro quer dizer não adianta não interessa o quão bom eu seja o quão melhor eu faço as coisas se o meu destino for aquele eu vou ter aquele destino muitas das coisas do nosso mundo não são explicadas a partir disso porque um mundo puramente determinístico implica que nós somos máquinas nós a consciência seria um produto da matéria como a matéria é inerte ela segue um determinismo a física sabe disso então a consciência que seria o produto final no campo humano de uma série de rearranjos aleatórios de matéria só poderia arredondar também um determinismo só que um determinismo mais sofisticado talvez é bem desanimador pensar assim se a gente for vendo a fundo quer dizer não interessa o meu esforço não interessa a minha boa vontade a minha boa intenção eu posso ter um resultado pior do que quem agiu de forma mais esperta conhecendo essas leis e se enquadrando nessas leis agindo só de acordo com essas leis que existem que a pessoa vai considerar só as leis do plano sensório físico energético por aí vai é muito triste também ele coloca que essa coisa você negar ou os dois ou um deles aliás você negar um ou outro não dá pra negar os dois não se seria um não ser vai nos levar a um incompatibilismo eu leio esse incompatibilismo como algo é incompatível não tem sentido se a gente observar estudar história ver filmes interessantes sob um olhar mais profundo observar as nossas vidas com atenção e estudar mesmo qualquer campo do saber a gente vai perceber que não tem sentido não tem o menor sentido negar um ou outro resta então admitir também como uma verdade esse livre-arbítrio a gente chegaria no compatibilismo e a partir daí a gente consegue fazer muita coisa inexplicável se tornar explicável no campo mental e a partir daí assumir hipóteses muito mais inteligentes muito mais poderosas que permitirão a ciência avançar e com isso trabalhando inicialmente num terreno subjetivo a gente se lança nesse vórtice de subjetivismo ascensional que nos vai levar depois de muito depois de algum tempo a um objetivismo mais profundo que será evidente para todos então a obra de Ubald é completamente compatível ela é 100% enquadrada ela explica toda a nossa realidade fenomênica em linhas gerais e até certo ponto um certo grau de detalhamento então ela é compatível e tudo que é compatível é monístico que admite todos os opostos todos a gente tem também então a questão do consciente e do inconsciente algo que foi trabalhado de forma científica racional por Freud foi mais profundamente explorado por Jung e foi colocado num prisma muito profundo por Ubald olha só que interessante a nossa mente a nossa parte psíquica a gente pode vê ela como um iceberg a gente tem o pensamento consciente que a gente precisa estar constantemente trabalhando para conseguir compreender mas a gente também tem um processamento que é inconsciente que a gente o nosso organismo realiza de forma automática muito mais veloz justamente porque a gente não está trabalhando nele de forma consciente e daí a gente pega se a gente for ver essa capacidade de processamento a gente vai perceber que o consciente opera a uma taxa muito baixa a gente é muito lento em termos conscientes 50 bits por segundo é muito pouco o processamento profundo que está sendo operado em nós o inconsciente ele vai a 11 milhões de bits por segundo 11 milhões de bits a cada segundo estão sendo processadas sem que a gente tenha ciência disso isso explica muitas coisas e por quê? porque se a gente fosse conscientemente está fazendo essas elaborações a gente ia desfalecer de imediato a gente ia colapsar a gente não tem capacidade de lidar com isso então o que é feito isso sob uma ótica munística o baldiano o nosso organismo as verdades as formas de operação os níveis de consciência já consolidados como algo essenciais são deixados para para o porão para o nível executório e as coisas que ainda estão sendo elaboradas experiências mais profundas a gente está desenvolvendo uma habilidade desenvolvendo adquirindo um saber ganhando uma competência uma vivência daí a gente está trabalhando no consciente a gente está batalhando é o verdadeiro terreno de batalha no consciente ele é muito mais lento mas ele tem um significado muito mais elevado ao mesmo tempo mas nesse processamento inconsciente a gente ainda poderia ter uma subdivisão na imensa maioria dos seres esse processamento estaria no nível instintivo tanto do corpo quanto da do aspecto da consciência para coisas mais toscas mais mais básicas fundamentais coisa que nos assemelha mais aos animais mas para alguns seres para todo mundo mas em especial para seres mais evoluídos existe uma outra zona que já tem um certo volume que seria o processamento inconsciente do super consciente que também também está nas profundezas mas ele está operado para além da consciência para coisas que nós ainda iremos ter contato futuramente de forma consciente estaria no super concebível estaria além e a gente acessa isso evoluindo e isso a gente se faz através da intuição que o Pietro Baldi transformou em método para construir sua obra pelo menos no aspecto inicial isso é visto de forma muito forte nas grandes mensagens e na grande síntese a gente percebe que ele fez uso do método intuitivo ou seja ele não só usou a intuição que já era nele bem aflorada como controlou essa intuição e foi desenvolvendo trazendo conceitos elevadíssimos em cooperação com a sua razão para transcrever em palavras que fossem minimamente compreensíveis para a mentalidade moderna então a gente percebe que existe uma relação entre todas essas consciências e é muito interessante porque isso tem muito a ver com esse determinismo e com essa liberdade se a gente for parar aqui ficar conversando pessoas interessadas três ou quatro um cafezinho e ficar horas e horas falando disso se as pessoas realmente tiverem verem isso como vital dá para se chegar a coisas fantásticas inclusive vai ajudar muitas pessoas dentro das suas áreas profissionais dentro de suas vidas a terem novas percepções da realidade porque se trata de uma coisa universal eu digo para os meus alunos quando às vezes eu tenho eu dou umas puxadas para coisas mais profundas eu falo isso aqui tudo deveria ser conversa de bar e deveria mesmo se fosse o nosso mundo ia se resolver em poucos anos bom mas enfim enquanto não é conversa de bar a gente tem o nosso espaço aqui bom aqui eu peguei esse diagrama só para vos mostrar uma divisão tradicional entre esse consciente subconsciente e inconsciente aqui no nível mais profundo a gente tem os nossos prazeres tristezas angústias dores surpresas são coisas que as pessoas não gostam muito que venham à tona elas se sentem constrangidas e pessoas profundas seres de luz vendo Cristo o exemplo máximo eram seres do tipo espelho elas você observando interagindo com o ser do estilo de Cristo que veio na forma de Jesus você na verdade você se via forçado a se ver diante de você mesmo e isso desagradava as pessoas porque nós somos seres ainda muito involuídos então estar próximos a um ser evoluído é algo que nos incomodou profundamente incomoda tanto que o ser mais evoluído que veio para essa terra ao qual se tem a registro foi destruído por este mundo o mundo não suporta a si mesmo e não suportando a si mesmo teve que destruir o ser que fez a humanidade se olhar no espelho isso tudo é muito profundo e a psicologia já está começando a chegar em alguns aspectos desse tipo só que usando outras palavras não tendo uma visão completamente científica nem colocando o fator transcendente mas as ciências da psicologia estão lentamente chegando a isso daqui um pouco a gente vai ver um diagrama de um psicólogo excelente bom mas de qualquer maneira a gente teria esse subconsciente que está relacionado a lembranças a memória e o consciente é o mundo no qual a gente está operando mundo de cálculos pensamentos esquemas planejamentos racionalizado teve um psicólogo da contemporânea de Ubaldi que apesar de não conhecer a obra dele do Ubaldi ele desenvolveu um diagrama do psiquismo humano que vai muito de encontro com toda a teoria desenvolvida por Pietro Ubaldi ele a gente chama esse diagrama de diagrama do ovo e é engraçado como isso parece que foi a primeira vez que surgiu na psicologia a gente tem o inconsciente e o consciente o consciente seria essa bolinha esse núcleo aqui que vocês veem e a gente teria o inconsciente ele subdivide numa parte central e em duas outras partes extremas uma parte baixa que seria que o Ubaldi chama de subconsciente e uma parte inconsciente mais elevada mais alta que o Ubaldi chama de super consciente e daí ele coloca várias características que operam que são trabalhadas em cada um desses extratos e olha só que interessante o subconsciente a gente tem ansiedade rejeição ignorância raiva vergonha tudo na parte baixa nossa que é uma característica que todos temos mas está na parte baixa e no alto ele coloca espontaneidade confiança aceitação de si mesmo e do outro amor calorosidade e tudo isso as coisas mais altas no ser humano a gente percebe aí e no meio nesse inconsciente só que mais relacionado com a sobrevivência física não tanto com aspecto negativo nem com positivo a gente tem esse inconsciente médio que tem a ver com a personalidade a sobrevivência coisas físicas do meio da genética então a gente pode pegar essa parte do meio tanto do consciente quanto do inconsciente como zonas já exploradas pelas nossas ciências psíquicas a psiquiatria e essas partes opostas que dizem respeito ao mundo psíquico mas não foram exploradas ainda de forma científica a gente tem a parte então de inconsciente mais relacionada a coisas imateriais sendo que o sub estaria abaixo é uma coisa que a gente tem que superar por completo e o super consciente seria o aspecto que a gente tem que desenvolver ao máximo seria o caminho para a salvação então olha só que interessante porque a própria ciência está chegando às mesmas visões às mesmas conclusões que o Ubaldi obteve através da sua inspiração então a gente tem aqui o diagrama da tripartição da consciência do Roberto Assagioli que é foi um psicólogo italiano também daí a gente pega no livro Assese Mística do Pietro Baldi um texto que mostra muita coisa olha só resumo pois o quadro da estrutura da consciência humana ela se divide em duas partes o consciente e o inconsciente o primeiro é a consciência conhecida normal racional prática que todos distinguem o segundo se compõe de duas zonas o subconsciente que pertence ao passado e o superconsciente que pertence ao futuro seus extremos se perdem no infinito graduar-se da ascensão evolutiva então eles se perdem é uma trajetória infinita se a gente for vendo o nosso o que a gente tem de ruim a gente pode descer infinitamente até regiões infernais mas se a gente vê o que a gente tem de bom também a gente pode ver coisas que a gente tem de angelicais divinas então é uma graduação infinita pra baixo e pra cima e entre os dois a nossa região do consciente mas eles se aproximam num ponto que continuamente se desloca do sub ao superconsciente mas que é sempre o centro consciente em que o mar do inconsciente aflora a superfície da sensação como da ação construtiva olha só que profundo a sese mística capítulo 20 parte 1 então a gente percebe que já tem muita coisa aí muita coisa que poderiam resolver nos nossos problemas que já foram escritas investigadas e vivenciadas que a gente nem tem noção da existência bom isso tudo aqui nos leva novamente a grande metateoria da queda que coloca o nosso universo como um universo emborcado que funciona as avessas do universo divino mas possui características também de divindade operando porque a gente não pode fugir do esquema único que é o sistema e daí a gente está nessa grande trajetória evolutiva que vai do antissistema do abismo do antissistema até as excelsitudes do sistema e a gente vai fazendo esse movimento de ascensão não em forma de linha reta direta mas em forma espiralada com ciclos com oscilações e com uma progressão pequena à medida que a gente realiza que a gente finda cada ciclo e assim a gente vai ascendendo lenta e vagarosamente de forma ordenada do antissistema ao sistema todo o nosso universo físico dinâmico e psíquico e a gente vai subindo vai escalando esse triângulo ganhando cada vez mais liberdade e sabendo com essa liberdade se usar de forma mais inteligente do férreo determinismo que nos constringe e a partir de um ponto a gente percebe que existe um determinismo superior que a gente se tornando mais livre a gente vai desejar seguir mais ardentemente e daí aquela dispersão que pareceria aquela libertação que pareceria querer nos levar a uma libertinagem ela volta começa a se ordenar começa a ser mais obediente mas não obediente a leis baixas mas obedientes a uma lei superiora e daí a gente explica também porque um ser mais evoluído que teria mais liberdade para fazer mais coisas ele decide seguir-se se colocar a favor de leis superiores restringindo aparentemente essa liberdade mas na verdade sendo mais pleno se dando melhor ganhando mais vantagem vantagem não do ponto de vista de deturtar o meio mas de conseguir maior elevação e daí a gente consegue conciliar de uma forma profunda científica clara e convincente essa questão do determinismo e do livre-arbítrio a gente resolve todos os problemas humanos e se a gente aplicar esse framework para tudo para absolutamente tudo a gente começa a resolver as coisas simultaneamente rápido em batelada e essa é a coisa mais fantástica que existe na obra humanismo que não é uma nova seita não é uma nova religião não é nada disso não é um grupo mas um nível de consciência um estado de consciência uma cosmovisão baseada num estado de consciência tão elevada que você vai estar orientado segundo princípios tão elevados tão poderosos que nada pode dar errado no fim das contas se você estiver com todo seu ser alinhado a isso essa é a coisa mais fantástica disso tudo então a gente pode concluir então coisinhas básicas liberdade não é libertinagem e determinismo ele não é necessariamente escravidão depende de como você faz uso desse determinismo das condições do meio e existe um determinismo mais profundo mais sutil que circunscreve a livre escolha do ser o livre-arbítrio nosso cabe a nós daqui pra frente se nós não quisermos cair na perdição como humanidade descobrir qual é esse determinismo que circunscreve o nosso livre-arbítrio bom com isso eu termino tudo aqui essa breve exposição espero ter sido útil e até a próxima gente fui e aí o